Dali, dale, dale Oh, demorou Mais tarde tá ligado, né? A gente vai acompanhar e terminar Terminar Ragnarys Notebooks Agora é só Tá ligado, né? Então galera, vamos lá Bem-vindos todos a mais um vídeo E hoje a gente começou como, moleque? Vendo o Rio São Francisco Aqui, ó A ponte aí de Nova York Onde os Vingadores lutaram aí Contra as ameaças E é isso, mano Vamos que vamos Tem alguém soltando bala aí, ó Fazerinho com o cavalo Salve, salve, Alan Seja bem-vindo aí, velho Valeu pela presença Histórias do Pablito Vou colocar aqui Vou fazer uma missão, hein? Olha os cavalos já acelerando Acelerando, acelerando Acelerando, acelerando Bora, vamo embora Vamos correr dos tiros, né? Que nós é louco Mas não é imortal, não Bora, pé de pano Esse jogo é top, Alan Esse jogo é muito bom, cara Eu aperto de mim Toda vez essa peçada Sim, sim Aceito, venda a minha alma Pronto Vamos pelo trilho Ah, aqui tem um e-mail Pra ler o e-mail ali, ó Jogo de corpo, jogo de corpo Vem, falta uma E o cavalo vai... Tá acabando a gasolina do cavalo já, mano Vamos acabar esse cara aí, mano Ai, meu Deus Não tem acidente aqui, mano Ai, meu cavalo, meu cavalo, meu cavalo, meu cavalo Ah, mano Meu cavalo, velho Meu cavalo, zack ninja, mano Ah, velho Mano, fiz uma merda agora, hein Meu cavalo morreu atropelado, mano Por dois cavalos, velho Puta, velho Como que eu tiro o sofrimento dele, velho? Ah, mano Fica triste com esses bagulho, velho I'm sorry, boy Vou usar o reload aqui Boa, mano Não vou deixar meu cavalo morrer, não Onde que é o reload, mano? Pô, vacilo isso aí, mano Ah, mano, que se dane Vou dar o reload, não É Entrou pra história, mano Virou estatística, meu cavalinho Vamos levar essa ele embora Eu vou roubar O que é aquilo ali? O cavalo também? Ah, é o cara? Olha o cara aqui, ó Também morreu, bobão Vai Você foi o maior culpado, mano Vê se separar a carroça pra mim te roubar Não, não vou dar o reload, não, mano Eu vou seguir o script aqui, parça Morreu, morreu, mano Aí, ó A sorte favorece os tolos, aí, mano Eeeh Puta merda Fica amarrado, aí, maluco Beija a pedra Beija a pedra, aí, vai Vamos ver como é que tá a minha mira Oi, ia Oi, ia Tô bom de mira, hein, meu Ó, vambora, vai É, eu fiz bosta duas vezes agora, né, mano Roubar um cavalo novo Double shit Que lelhão, cara? Mano, eu acho que a câmera tá... Tô ouvindo o barulho de cavalo, hein Ah, os cavalo aqui Vou pegar esses cavalo Shit You're done now, idiot Vou roubar esse cara, vou roubar esse cara Não dá pra roubar ele? Mano, essa arma aqui, velho Que que é isso aqui, mano? É um canhão de mão, velho É um canhão de mão o bagulho Mano, Red Dead é tão foda que vocês vão fazer merda do jogo e te puxam no pior jeito E aí, Rob, seja bem-vindo, velho Valeu tua presença, mano Mano, é um canhão de mão ali, velho, que eu tava Ah, vacilei, mano Ah, tem um cavalo aqui, ó Deixa eu acalmar ele Calma, calma Isso, bonitinho, bonitinho, bonitinho E eu tô sem a cela, né A minha cela tá lá embaixo Pronto, ganhei um cavalo Boa É a lei da vida, né, mano Life Snakes Calma aí, rapaziada Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar minha cela aqui, mano Para, cavalo Aê, filho, calma Deixa eu pegar a cela aqui Beleza Tá machucando minha bunda, sentando esse cavalo desse jeito Caraca, pegou mal, né Ai, ai Bora Passar um... Um B-Pan-3 Grid Planks Ok Deixa eu ver Ah, era aquela arma ali que eu tava, de 47 balas, velho Aquela arma ali é braba, mano O bagulho, você dá um tiro Você só vê o sangue, mano Jorrando Cala a boca aí, o Pikachu Deixa eu... Vai Olha que vacilão esse cara Eu não fiz nada, velho Eu não fiz nada Olha, olha que vacilo esses caras, mano O cara que caçou briga comigo, velho Nossa, mano Olha lá, mano Eu não quero ser ruim, velho O cara caçou treta comigo, mano Eu não fiz nada, velho Eu só tava andando com o meu arco e frecha ali, mano Igual um nativo do país aí Mano, tu tá afundando ali Do chão não passa, velho Relaxa Agora nós vai Cadê meu horse? Será que eu chamo mesmo? Bora, bora, bora Ah, eu voltei daqui, velho Nem sei onde que é aqui Ah, eu voltei daqui Aqui eu sou procurado Ah, entendi então Qual que foi as ideias Porque eu sou procurado aqui É por isso que os caras me conheceu Olha que vacila Vamos te matar Ah lá, mano Calma, velho Ai, que inferno, velho Meu Deus Mano, eu não posso entrar aqui Que eu sou morto, velho Os caras não tem Um pingo de piedade NA game, mano Tô até passando vergonha aqui, velho O que é isso, mano? Por que eu sou procurado lá, velho? Nada a ver esse bagulho Não fiz nada Fiquei atravessar aquele campo ali, né? Cavalinho, calma aí Tu deve ter feito merda Mas não fui eu, cara Eu nunca estive ali, mano É a história do jogo Que fez merda aí, mano Os roteiristas aí Pra complicar minha vida Ai, dá pra mim pular daqui Ah, não Vai dar ruim Vai dar ruim Esquece o que eu ia fazer Esquece o plano Esquece o plano Mano, eu vou na maciota Tá ligado? Ai, sem respeito aos mortos aqui, mano Poucas ideias Mano, vai pegar as recompensas Pra ficar suave Não, mano Duas merda numa palada só, mano Nossa, mano Nossa, mano Que bosta Eu tenho, mano Joga certo, mano É que eu tava produzindo conteúdo aí pro canal Parece que eu tô xinjink O que é essa? Pô, aí pegou pesado, hein, mano Pô, véi Oi, pessoal Meu nome é Steve E agora Eu vou ser Bought By Crocodile Sim É o que eu digo Salve, bom dia Tudo bom? Paz Ai, senhor Mano Vou andar pelo rio, véi Você é louco andar por ali, mano Andar por ali é pra mim pedir uma saraivada de bala, mano Agora eu vou ter que ir Que grande Mentiu saudade, né, mano Programou bonito, véi Deixou um Maldito Me erra, maluco Me erra Ai, senhor Ai, senhor Ai, senhor Aí, se eu fizer outra missão primeiro, mano, será que eu consegui recuperar um pouco da minha honra, velho? Porque, puta que pariu, mano. Desculpa até o palavreado, mas meu Deus do céu, mano. Não tem condição de ele não, velho. Como é que eu faço fast travel aqui, mano? Não dá, né, mano? Pô, que negócio do cão, velho. Vamos cantar uma musiquinha enquanto isso. Vamos cantar uma musiquinha enquanto isso. O velho Mc Donald tinha uma fazenda e bingo era o seu nome. B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome. O velho Mc Donald tinha uma fazenda e bingo era o seu nome. B-I-N-G-O 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 Ó, vou matar o cavalo aqui de novo, velho. Não, aí não. Boa tarde, boa tarde. Como é que você tá? O trabalho tá difícil, né? Tá difícil pra todo mundo, eu sei, eu sei. B-I-N-G-O Parece... Parece que você compõe uma música, ele tá certinho, você viu, mano? Ainda tem múltiplas skills, né, velho? A chuva vem pra refrescar. Caraca, que chuva bonita, velho. Ei, mister! Help me! Vai. É, você quer conversar? Vamos conversar na mão, então. Vamo conversar na mão, então. Vamo conversar na mão, então. Filho da mãe! Não, 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 não! Vocês viram a ousadia? Vocês viram? O cara queria roubar o meu pé de pano, velho. Ousado demais, mano, moleque. O que é isso aqui? Putz, que ruim. Acho que aqui é território estilo, né, mano? O que é isso aqui? NoC NewHanover, recompensa. 5$. Eu tô valendo 5$, cara! Caraca, mano! Aqui já é neutre já, né? Mano, vou ter que levar meu cavalo quando eu passar em uma cidade Tá mais zen, velho Reverendo! Reverendo! Os caras jogando tranca, velho Então seu Deus finalmente te deserrou, o que você está falando? Eu tomo seu advogado, senhor Eu me derrubo do amor de Morpheus Não vou pensar mais, senhor Eu estou livre! Eu estou livre! Você não parece livre, amigo, você parece droga Sit down, reverendo, não estamos terminados Você não está terminado Olha ele, ele está terminado E o reverendo caiu E o reverendo caiu Como é que você está jogando nesse lugar? Isso parece justo Claro Você quer um jogo? Por que não, né, mano? Já estou jogando mesmo O que é um jogo dentro de um jogo, né? Eu sou Luz, senhor Como é que eu jogo isso aqui, mano? Eu não sei jogar isso, cara Eu não sei jogar isso, cara Fortunato para vocês dois, que sermos meninos sobre isso A mesma coisa para você Ah, é 21 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 É 20 aqui? Eu acho que é algo assim Podemos jogar? Eu vou subir a quantia É Ele não pode ser um verdadeiro clergê Ele comitou aproximadamente 5 pecados cardinals apenas naquele chão Você está sentindo aí Eu acho que ele era Ele Ele Trifou um pouco nos anos recentes E a vida é um desafio Para todos Nós Cartos comunitários Ah, vamos jogar mais 10 aqui Não sei nem o que eu estou fazendo Eu não me lembro muito depois disso Ele é um cara decente agora eu vou jogar um dólar aqui vai 80 cento vamos com tudo vai Aê, ganhei 3 dólares, véi. Eu sou um apostador nato, mano. Profissional. Na real nem sei o que eu tô fazendo, mas ganhei. Vai, vou sair daqui, porque eu vou pra missão. Valeu, valeu, valeu. Tô com o dinheirinho. Vamos parar enquanto tá ganhando, essa é a regra do jogo. Quem? O reverend, onde... Desculpe-me, senhoras e senhores. Reverend! Reverend Swanson! Onde você ia? Ei, você! Você viu um prefeito? Qual é o seu problema? Você viu um prefeito com droga e prefeito? Você acha que eu não atiraria em você? Você acha mesmo? Mão para o alto! Mãos para o alto! Isso! Vai! Corre! Vacilão! Hehehe! O reverend está aqui. Os caras faltando com respeito, mano. Que isso! Vai ter que sair no soco. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Ei! 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 Bem na boca do estômago, hein! Tô de beise! Ei, urso, mano! Seja bem-vindo, velho! Valeu pela presença aí, irmão! Vai! Vai ser laçado! Vai ser laçado! Vai ser laçado! Vai ser laçado! Toma um laço da justiça aí, ó! Ih, caramba! Vem, maluco! Vem, 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 vem! Bosta! Ah, ele chegou, mano! Ele chegou, velho! Mardito! Mardito! Tem tela do checkpoint. Mardito! É, urso! Ei, urso! Dá exclamação lives aí, meu irmão! O barulho é doido! Ah, shit! Ei, você! Vem aqui! Você melhor parar aí! Estou longe de mim! 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 Caraca, o maluco corre mais que eu, velho! Eu disse! Estou longe! Ok! Descute! Ok! Eu espero que... Nós nos entendemos. Sim! Eu... Eu... Eu não vou dizer assim! Eu prometo! Estou fechado agora! Meu segundo pensamento, você pode me dar todo o seu dinheiro também! Vou te roubar! Vou te roubar! Vou deixar você amarrado aqui, pra você largar a mão de ser tonto! Tá animado com o Hitman 3 ou nem... Cara, eu nunca joguei Hitman na real, velho! Eu só joguei o Hitman, acho que do PS2, a primeira missão! Então, eu não estou muito na bala não, mano, do Hitman! Olha o Tom, velho! O Tom deve conhecer o Tom! Dá uma exclamação live aí também, meu brother! Olha o Reverendo lá em cima, mano! Sério, é honroso! Sério, é honroso! Nunca... Nunca joguei o Hitman, não, velho! Parece ser bom, né, mano! Tem vários... Não, velho! Não, velho! Eu estou com medo! É só um erro simples! Você pode... Estão com o seu chão! Não sei qual é o que é o Hitman, mano! É que é tipo... É de espião, né? Assassino de aluguel, sei lá! Ninguém! Não, velho! Não, velho! Se eu não puder, eu não pude. Eu não pude! Descubra a sua perna, você cara de maluco! Sério! Eu não pude! Vim aqui! Você não pude! Vim aqui! Vim aqui! Vim aqui! Vim aqui! Fim aqui! Vim aqui! Vim aqui! Vim aqui! Ah, velho! Não, vim aqui! Não, velho! O que você tá acontecendo com você? O que você tá acontecendo com você? Me metendo uma pausa assim! Isso é maluco! Você é louco! Se eu fornei de novo, Sr. Morgan? É desculpado! Eu tentei que eu fizesse diferente... Vamos te levar a casa. A casa? É uma ideia maravilhosa. Eu poderia ter um tea com a Margaret. Margaret? Quem é Margaret? Mas... Já era. Perda total. É igual um boneco, mano. Vamos lá, né? Tennis walker. Tennis walker. Tennis walker. Tennis walker. Um! Umами para o fim. At na verdade, nós vamos! Vamos aorole. O que é o cabal? Ali, né? Vem Heavy Range! Bora! Isso! Vamos curtir o vamo! Caraca, os cara tem logo uma vitrola ali. Tá buguei na hora de falar. Aqui não tem ainda a dele? Ah, preciso jogar ele nesse chão aí, mano. O que é isso? 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 Cadê o...? É, tava do outro lado. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou fazer aquela outra missão lá, mano. Que negócio vai ser doido. Deixa eu ver, mano. O caminho aqui, velho. Aqui mesmo o mapa, né? Pô, mano. É tudo... É tudo ruim lá, velho. O que eu tenho que fazer lá, mano? Eu não compreendo! Vou ter que ir lá. Não tem jeito, mano. Tem que enfrentar os caras lá, mano. Tem que enfrentar os caras lá... O que é isso? Pra vir pra essa ponte, acho que dá, né? Pela ponte, então, né, mano? Deixa eu ver como é que eu dou a volta ali. Aí, ó. Nossa, isso, mano. Ah, não vai falar que tu vai morrer, não, né? Tá bom. Caraca, que queda foi essa, mano? Quebrou toda a coluna, mano. O cara ainda tá andando normal, entendeu? Parece que é o jogo de videogame, mano. Bora, bora, vambora. Vamos lá. Vamos lá. Just in the batch. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Với, vamos lá. Vamos lá. Eita! Vamos lá. Aplausos Eu chamo o cavalo, ó, o cavalo respawn aqui de uma forma mágica, misteriosa, tá vendo só? Olha lá. Mano, eu acho que é aqui, velho. Orégano. Óscar, hein? Onde está Trelawney? Quem sabe Onde está aquele pequeno irish bêbado? Não sei bem Trelawney está tentando encontrar Tem alguém que está no Blackwater ver como as coisas falam? Plas que estão escutando com Pinkertons Bounty hunters Píclas de Dutch Ele tem um monte de dinheiro E aí é onde vai permanecer Por agora Por que eles não pegam o Sean? Eu acho que ele é bait Ou ele quer que ele se escute em publicamente E um garoto Sean está sendo mudado Em cima de Montanha E aí para uma prisão federal No sul Caramba Nós não podemos rescatar as pessoas De alguma prisão federal Nós ou seja rescatar ele agora Ou nos pegamos Nós não pegamos ninguém Claro que não Ike Scalding Eles estão mudando ele para um campo Nearby Antes de enviar ele ao governo Então eu acho Nós precisamos Nós precisamos arrumar eles antes que eles chegam ao campo Charles Por que você vai para o norte E nós vamos para o outro lado E nos conhecemos Então nós temos eles em qualquer direção Javier Josiah Vamos lá Vamos lá O brabo O brabo O brabo Sim Deixa eu desmarcar esse bagulho Já não tem mais necessidade aí O barco ali O barco ali Tudo bem Gente Segui Me Vamos Vamos Segui Nós Segui E fácil Vamos Segui É ele Antes de começar Um Deve Você Você acha que eles podem nos ver? Segui Segui Nós Tres Coisas Ele está fora da trilha, é natural, vamos ficar bem. Então, você já foi embora por um tempo. Muito bem que eu adoro adotar a lei e dormir no fogo com vocês derelacos, eu tenho outros negócios para atender. O que aconteceu em Nova York? Você sabe como a vida é? Não é uma rua direita em qualquer lugar. Especialmente com você. É bom saber que eu me esqueci, mas. Você está fora de pessoas para roubar? Oh, nunca vamos fugir de pessoas para roubar. Mas sem eu, você não vai encontrar o calibre de víctima que eu encontro. Vamos, vamos manter eles em vista. Você está bem, Javier? Você está quieto. Ele não está parando a falar, desde que você deixamos em Valentim. É o mais longo de minha vida. Certo, querido garoto. Muito lindo. Puxa-se, vamos lá. Aparentemente, há um campo em algum lugar ao redor aqui, onde os pesquisadores encontram. E se transformam antes de continuar para o oeste. Eu imagino que é onde eles estão indo. Vai rápido, vai. Corre. Olha, eles estão parando. Ok, vamos olhar para o binóculo. Binóculos, senhoras e senhores. Eu acho que eu vou para o binóculo. Aqui. Então, quem são esses pesquisadores? Eu não sei muito sobre os garotos de Ike Skelton. Os garotos de Ike Skelton. Mas eu ouço que eles são uma grande equipe. E wilde. Ficou uma reputação no último ano ou dois. Isso parece que é Sean para mim. Certamente, ele está empolgando o suficiente de uma espécie. Sim, isso é definitivamente Sean. Oh, eles estão dando um bom empolgamento. Bom, você só pode imaginar o que ele está dando. Oh, sim. Eles estão levando eles no canão. Eles estão levando eles no canão. Vamos lá. O que são os outros dois lá embaixo? Eu tenho uma ideia. Fiquei-me. Sim. vamos fazer isso quieto se pudermos deixe-me, senhoras e vou fazer uma distração então vocês dois, passem a cruz e façam o lixo em eles ai caramba, fiz merda, fiz merda ai fiz merda mano só tem que esperar o tiozinho terminar o dialogo você sabe, Arthur, o governo, ou as pessoas que o governo gostam parecem muito fracos ai 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 find the bush segui-me, vamos ver se nós podemos esconder esse barco guarda os olhos abertos para Pinkertons eles tem patrolios por toda essa área sim, o sul do rio de Elisabeth, não é um lugar muito bom agora, olha, acho que esse é o nosso barco ok, senhores, segui-me nós nos seguiremos, bem fácil e fácil vamos ter certeza que ele é primeiro antes de começarmos outra guerra você acha que eles podem nos ver? se eles podem, nós somos apenas três amigos fora do rio é natural, vamos ficar bem então, você está indo por um tempo muito bem eu amo eu amo eu tenho outros negócios para atender o que aconteceu em Nova York? você sabe como a nossa vida é não é uma rua direita especialmente com você vamos, vamos manter eles em vista você está bem, Javier? você está quieto ele não pariu de falar desde que você deixou em Valentim é o mais longo de minha vida é um pouco mais Muito bonito Pega um pouco Aparentemente há um campo em que os bountistas se encontram e se transferem antes de continuar para o oeste Eu imagino que é onde eles estão indo E aí, eles estão parando! Ok, vamos ver um pouco mais perto. Minoculas, senhoras e senhores? Minoculas, senhoras e senhores. Quem são esses pesquisadores? Não sei muito sobre os garotos do Ike Skelton, mas eu ouço que eles são uma grande equipe. E criação, criada, construiu uma reputação no último ano ou dois. Parece que é Sean para mim. Certamente, criação de um pouco de futebol. Sim, isso é definitivamente Sean. Oh, eles estão dando uma decente criação. Bem, você só pode imaginar o que eles estão dando. Oh, sim. Eles estão levando eles até o cano. Tem Charles, na outra parte. Vamos lá. O que com os outros dois lá embaixo? Eu tenho uma ideia. Segue-me. Tranquilão, Dicas Ujiko. Suave, mano. E você? Como é que você está? Hello! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, se conseguiremos, se conseguiremos. Deixem-me, senhores. Eu vou voltar para trás e criar uma distração. Então, vocês dois, passem-se por lá e façam-los. Ok? Passem-se com o cano. Passem-se com o cano. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Não se acorde até que ele tenha atenção. O que é isso? Ele está fazendo o seu trabalho. Senhor! 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 Me desculpe! Meu filho está levando mal. Gravemente mal. O que é o problema? É o meu bebe. Você está fazendo o seu lado. Eu estou em cima de mim. Se eu perder... Se eu perder Bessie, eu perder tudo. Calma. Eu não posso. Eu não posso. Eu estou fazendo uma vez. Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. 2 em meio do cano para lidar com isso Mano, a potência dessa arma Só o barulho parece ruim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só duas vozes na parte Ah tá Tô ficando cerrado Nossa senhora Vai na reward Vai no game Vai no game Será que é um jerk Vai 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 Nossa agora vai ser da hora Vai 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 Vamos lá Vamos lá Vai 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 Não, 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 não. Você sabe, você é muito menos gulhante do outro lado, Arthur. Vamos lá. Você vai ter um abraço, Arthur? Um abraço forte para um irmão perdido agora. Você sabe, nada mais significa mais para mim do que essa gangue. O bondo que nós compartilhamos é o mais verdadeiro para mim. Eu vou matar por isso, eu vou morrer por isso. Mas, por causa disso, eu vou deixar você aqui para morrer se Charles não me deixou. Eu não acredito que uma guerra para isso, Arthur. Você é um grande homem, Arthur, Morgan. Um grande jovem ripper-snapera que eu realmente adorarei. Ah, desculpa. Certo, nós devemos dividir. Javier, você escorre o Sr. Maguire para o campo. Charles, melhor que você faça separado. Be cuidado, há patroles em toda a parte. O que é você? Eu vou ver o que é valido aqui, eu vou encontrar você em volta ao longo do que eu posso. Ok. Ok, vamos lá. Eu tenho histórias para você. Eu não posso esperar. Eu imagino que vocês me esqueçam muito, mas não se preocupe, a alegria está em volta em suas vidas agora. Ah, dá grana, dá grana. Nossa. Chegou uma carta para mim. Beleza. 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 Esse aqui é um evento aleatório, mano? Deixa eu ver. Tem um cara aqui. Olá. 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 Por que hoje, não é? Claro. O que nosso país. Eu trabalho em um projeto. Fotografia. Sim, acho que é isso, Bip. Claro. Livre, isso é minha coisa. Ou é o que eu quero ser minha coisa. Então, se eu tenho que tomar outra foto de uma esposa fria ou uma esposa, 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 eu vou me ensinar para os leões. Estão aqui. Aqui? Aqui? Só... Aqui. Albert Mason. Arthur Morgan. Prazer. Eu estou tentando encontrar e capturar imagens dos nossos grandes predatores antes dos nossos maiores predatores. Muita-os todos e colocá-los em uma bolsa de chave. Boa sorte com isso. Sim, não é o mais fácil. Mas, bem, eu adoro um desafio. O truque é deixar um grande monte de carne e relaxar e se espere que eles não me falam para o almoço. Oh! Boa sorte! Minha baga! O truque está me roubando. Oh! Boa sorte! Não se preocupe. O truque é um cão. Um brilhante também. O truque é um fotógrafo. Muito bem! Digo! E aí, Coyote, não pense em voltar! E aí, Coyote, 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 Coyote. E aí, Coyote, Coyote, Coyote. E aí, Coyote, Coyote, Coyote. E aí, 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 Coyote. E aí, Coyote, Coyote. E aí, 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 Coyote, Coyote. E aí, Coyote. E aí, Coyote. Mas é lá perto do lago, né? Eu tô indo pra lá, de qualquer forma. Peraí. Onde que é? Aqui? Você tem casaco aí no cavalo? Não, cara. Eu acho que eu não tenho, porque eu vou precisar ir pra algum lugar frio. Ou o cavalo vai precisar, sei lá. Pra cá. Um pouco pra esquerda do lago aqui, mais ou menos. A mesma direção onde tá marcada. Pra cá, então. Nessa ilha, talvez? Aqui, ó. Sendo que um pouco a estrada. Tô aqui, mais ou menos. É isso? Aqui mesmo? Ah, beleza. Deixa eu marcar aqui. Eu vou lá, vou lá. Quase ali, né? Não, aí, beleza. Vai me falando lá. Vamos lá pegar esse cavalo. Tô longe, não. Beleza, manda lá, manda lá. Eu vou indo lá, daqui a pouco eu vejo. Eu vou lá, daqui a pouco eu vejo. Eu vou lá. Hey there. Eu acho que ele deve tá chegando já né, não tá tão longe não, eu acho. Fica perto da neve ali né. Fica perto da neve ali né. Ah são lobos só, são lobos. Eu sei que era seres humanos velho. Podia picotar a bala aqui né. Saquei mano, recebido aqui. Deixa eu ver. Aqui em cima. Show. Show show. 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 Aí tem que chegar na moralzinha, aí tem que fazer uns carinhos, né? Tipo, daquilo do cavalo. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Porque esse aqui eu acho que foi a mesma coisa. Apertando o quadrado, isso, isso mesmo. Então vamos lá. Vamos pegar o cavalo turbo aqui. Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não tenho casaco não Eu não tenho casaco não Eu vou morrer Eu vou morrer Opa e ai Darkorum Seja bem vindo Não, não é meu mesmo não cara Esse aqui eu achei Oh, dá uma exclamação lá e vêem vocês dois Eu vou morrer cara Agora da pra voltar lá né Deixa eu ver Vamo voltar lá, deixa eu ver Vai dar maciota assim né, acho que é nessa velocidade que tá bom Vai chegar rápido não, acho que é nessa velocidade que tá boa né Acho que tá enlutecendo velho Acho que é ele ali não é? É ele ou é um arbusto? É um arbusto né Tô começando a ver coisa já Tô começando a ver coisa já Tô começando a ver Apareceu alguma coisa brilhando ali do outro lado Não tá ai? Caraca Acho que eu vou morrer né Me caindo Perk não dá nem pra ver onde ele tá Afastar de novo, pera ai Tem que ir pra bem longe né Dá pra acampar no frio? Ou não? É longe Então brilhou mas eu não vi Cadê? Você fala do outro lado do rio né Acho que eu também tinha visto alguma coisa brilhar Ali ó Ali ó Não, mas ali é um arbusto Não é um arbusto É um arbusto Salve mano Opa Resendex Suave meu bão Sorte exclamação live aí também meu irmão É um rastro ali ó Elton Calma aí Isso é que vale? Animal lendário Deixa eu ver o acampamento em Dorme até de manhã que ele vai brotar Dorme até de manhã que ele vai brotar É o bisão branco Ahhhh Fazer um rango aqui né Fazer um rango aqui né Até de manhã Até de manhã tipo 8 horas tá bom já né 8 horas tá perfeito Perfeito Beleza Acordamos Bora, bora sair da barraca Não precisa desarmar Não precisa desarmar, só vai no ponto de interesse O ponto de interesse é aqui né Do outro lado Uma abaixada Earle Esse gelo quebra? Tá fazendo barulho Parece que vai cair aqui O gelo fino Quebra não Beleza Ativar o zóio de águia Tá aqui não, velho Ah não, tem um rastro aqui, não tem? Tinha um rastro bem fraco pra cá Pegada Não tô vendo Meu cavalo ali Tem uma fumacinha saindo aqui pra trás Será que aqui pra trás? Essas pegadas aqui Eu acho que não, né? Tem nada a ver Acho que tu acabou exatamente Acampou exatamente onde ele nasce Putz, será? Calma aí, vou pegar lá o Eu vou desarmar o acampamento Vou montar o acampamento do outro lado Pra ver Beleza 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 Eu vou acampar aqui ó Eu vou acampar aqui ó Eu tô vendo aqui onde tu marcou É ali que ele vai aparecer então né Beleza Eu vou acampar aqui ó Entendeu Entendeu vamos ver agora Vamos ver Ela deve tá ali então né E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?